Não raspe a sacola com essa bendita maquininha do dragão. Raspa bigode, raspa sobrancelha, raspa cabeça, raspa o peito, mas não raspa a sacola. Todo mundo que descobriu isso na prática sonhava em ter ouvido esse conselho. Peço desculpas se estou avisando tarde demais, mas na minha vez também ninguém avisou. Olá, eu sou Cid, o brabo, e essa é mais uma dica do brabo. Essa paradinha é bonita? Oxi! Essa maquininha é bonita e corta muito bem. Corta bem mesmo, se você vacilar, papo. Um ovo foi desconectado. Se você observar bem, vê que a linha de corte dela é muito aqui em cima, o que faz com que ela consiga fazer os cortes bem baixos, só que não tem nenhum mecanismo de proteção. Então em lugares mais sensíveis, se você der bobeira, ela acaba fazendo um estrago. Ah, e também não passe debaixo dos braços não. Na hora, não dá nada, mas passam alguns minutos e você já percebe a lenha que você fez. Tem que ficar com os braços pra cima, porque fica ardendo pra cacete. E se você passar álcool, então esquece. E aí, te avisei há tempo ou já tinha dado ruim? Me conta aqui nos comentários. E aí, te avisei há momentos. E aí, os meus principais nossos SAYERS. E aí, os meusPM?